A CIDADE NO BRASIL Eu cuido de Oslo Estou controlando a Britney Vocês estragaram meus planos pela última vez Meu sistema de espuma de sabão patenteado Garante a limpeza de manchas persistentes E espiãos persistentes Ai gente, eu não tenho onde segurar Boa tarde, Cris Já faz bastante tempo Espero que me desculpe por aparecer sem avisar Olá mais uma vez, Theodore Parece que você está num dilema difícil Depois de perder aquela rodada A partida ainda está começando Contanto que consigam se recuperar Não vai querer que seu time pareça fraco Na frente da torcida da casa Teste a paciência deles e logo estarão torcendo pro adversário Nossa escalação tem toda a minha confiança Bom, é o que nós vamos ver Tchau 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 Tchau